Música Após retornar de Brasília, o reitor Álvaro Prata defende que a expansão da UFSC no Vale do Itajaí deve se dar a partir da FURB, Fundação Universitária de Blumenau. A iniciativa de incorporação da fundação foi apresentada ao MEC, que deu 30 dias para as universidades elaborarem um documento explicando a viabilização do projeto. O que a universidade mencionou para o MEC é que a melhor forma de proceder a essa expansão é a partir da FURB. E o que combinamos é que nós vamos fazer uma proposta ao MEC, nos demos 30 dias para fazer uma proposta ao MEC, mostrando como é que podemos ampliar as vagas federais, como a UFSC pode ampliar a sua atuação em Blumenau a partir da FURB. Música 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 Música